Música Bruno, nós estamos na plataforma superior da rodoviária do plano piloto para falar de uma tentativa de homicídio, uma briga, uma disputa por um ponto comercial ambulante acabou com o indivíduo esfaqueado. Logo depois, o autor acabou preso pela polícia militar e os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Mão na cabeça! Brunoso, fato aconteceu no final da tarde desta quinta-feira aqui na rodoviária. Os policiais militares que fazem um patrulhamento a pé, garantindo a segurança do cidadão, foram informados que aqui em frente ao Conique havia uma vítima de arma branca. O rapaz tinha sido esfaqueado. Nome da vítima, Pedro Henrique, de 28 anos. Os policiais vieram para cá quando viram os autores fugindo em alta velocidade em um carro. Imediatamente, eles chamaram o corpo de bombeiros que fizeram o socorro do Pedro Henrique, ele estava com a facada nas costas. Com a informação do veículo e também dos autores passados pela vítima, os policiais militares de Etop 21 começaram o patrulhamento na área, ao redor aqui da rodoviária, para tentar localizar os autores. Os policiais acabaram encontrando os suspeitos na via S1. Imediatamente foi feita a abordagem e dentro do veículo, os policiais militares encontraram uma faca, aquela faca grande, tipo peixeira. Um dos suspeitos batia com a descrição passada pela vítima. Os três acabaram contando que se envolveram numa briga aqui no estacionamento por conta justamente de um ponto comercial. Mas eles negaram ter participação em qualquer tentativa de homicídio. Os três foram levados para a quinta DP, enquanto a vítima foi socorrida ao hospital de base. O segundo que foi relatado pela vítima, a confusão foi por conta de um comércio ambulante. Os pessoal que fica comprando e vendendo ouro, que fica anunciando isso em todo lugar e principalmente aqui no CONIC. Segundo o que a vítima falou, ele estava trabalhando quando os três suspeitos surgirem e começaram a discutir com ele. Porque o ponto seria deles e ele não poderia trabalhar aqui. Após essa discussão, um dos indivíduos teria dado uma facada nele, momento em que a polícia militar flagrou a situação. O suspeito, reconhecido pela vítima, batia com as características como sendo o autor. Ele acabou sendo levado para a delegacia e ficou na tentativa de homicídio. Os outros dois foram ouvidos e depois liberados. A vítima foi levada para o hospital de base, recebeu os primeiros atendimentos e como não corria risco de morte, foi liberada e depois compareceu à delegacia. Uma situação bastante complicada. O indivíduo estava trabalhando, mas parece que o ponto aqui tem dono e ele quase perdeu a vida por isso. Agora toda essa situação está sendo investigada pela quinta delegacia de polícia. Deve alerta à verdade. Na lata? Deve alerta ao okunha é que a polícia fica puro.